Paz com todos meus amigos, vocês que estão entrando aqui no canal que já são membros e aqueles que estão visitando, sejam bem-vindos a este canal. Bem, estou aqui para anunciar para vocês uma nova casa de oração, uma nova igreja que está sendo aberta em Barueri. Essa igreja, ela é uma casa de oração da Assembleia Cristã. Isso mesmo, Assembleia Cristã, aquela do nosso irmão Itamar Coutinho. Essas igrejas, elas são congregacionais, elas não têm vínculo uma com a outra, então elas são independentes. Embora eles estejam sob o mesmo nome, Assembleia Cristã, elas são independentes. Cada um tem o seu presidente, cada um dirige a igreja individualmente, entendeu? Então, essa Assembleia Cristã em Barueri é o seguinte, o presidente é o irmão Odair. Ele foi cooperador oficial da Congregação Cristã no Brasil no Parque Viana, em Barueri. Ele fez uma renúncia no púlpito que acabou deixando notório, né? Ele acabou sendo conhecido por isso, né? Os vídeos dele foram espalhados aí pelo YouTube e ele ficou sendo conhecido, entende? Então, ele fundou essa igreja, Assembleia Cristã, em Barueri. Como eu disse, ela não é tipo igreja do Brás, que tem uma central lá que controla o Brasil inteiro e o exterior, não. Essa igreja, Assembleia Cristã, elas são congregacionais, quer dizer, cada igreja tem a sua direção individual, tem o seu presidente, tem o seu grupo ministerial e não sofre interferência de outras, entendeu? Embora eles estejam sobre a mesma convenção, digamos assim. Então, essa igreja já está funcionando lá em Barueri. Eu vou fazer o vídeo para os endereços do YouTube e do Instagram. Para vocês poderem entrar em contato lá, tem um número de telefone também, né? Os cultos são domingo às 19 horas. A transmissão também é online e tem o texto do bíblico, que é quarta-feira, 19h30. O contato é 11981 75899. 11981 75899. Assembleia Cristã, em Barueri, uma nova casa de oração em Barueri aí. As pessoas que são dissidentes da congregação, as pessoas que estão fora da congregação, ou mesmo os irmãos da congregação que quiserem ir lá visitar, esta igreja é padrão Assembleia Cristã Argentina. Essa igreja, ela é a original lá, que foi aberta em 1910 pelo Luiz Franciscon, que é Assembleia Cristã Argentina, né? E que aqui no Brasil, Assembleia Cristã no Brasil. Então, essa igreja, ela em cada local, ela tem o nome do local. Por exemplo, se for aberta aqui em São Paulo, Assembleia Cristã em São Paulo, no Mato Grosso e no Mato Grosso. Lembrando que elas são individuais. Cada igreja, ela anda com as suas próprias pernas, tem o seu próprio ministério, toma as suas próprias decisões, entendeu? Não tem interferência como aí a congregação, que uma só manda em todo mundo aí, tem que fazer o que eles querem, quer dizer, tem que dançar a música deles, ok? Então, eu vou colocar os dados aqui, vou colocar uns vídeos da igreja para vocês verem, alguns vídeos. É uma igreja que está bem estruturada, já está montada, já tem um ministério, já tem um corpo musical. Então, vocês aí de Barueri, podem frequentar também essa igreja. Acredito que esses irmãos vão receber vocês de braços abertos, ok? Então, eu vou colocar aqui um vídeo apresentando a igreja e vou colocar os dados aí embaixo. Quem quiser mais informações, é fácil, só telefonar para esse número de contato ou acessar também os links aí, né, na mídia, no YouTube e no Instagram. Fiquem aí com os vídeos Gênesis à Voz. Volta em breve! Obrigado! Clique aí no vídeo aí, curta os nossos vídeos e compartilhe. Até a próxima! O Tiago veio com uma coisa fora de contexto, mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus veio com uma palavra que realmente era verídica, não é? Contra a mentira, contra a falsidade, contra esses espíritos umidos, umidos e combater a eles, é a boa palavra. Senhor! Os meus objetivos Gênesis, amém! Criação, deixa Cristo aumentar, pois para o céu vai levar 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 E eu começo a fugir totalmente do evangelho, não foi isso que o Senhor Jesus ensinou. O objetivo não é esse. O objetivo não é ajudar as pessoas, mas é ensinar. Está claro isso? Então, a gente que está iniciando, isso aí tem que tomar muito cuidado. A gente está iniciando em conhecimento, não é para ajudar as pessoas. Não é para menosprezar alguém que não teve conhecimento. Mas a gente está fazendo esse processo para nós mesmos, um autoconhecimento nosso e para levarmos o conhecimento adiante. Porque esse conhecimento aí que está adquirindo aqui é um apoio. Poucas pessoas têm sucesso. Poucas pessoas se dedicam à palavra. São poucas. E aqui a gente está recebendo uma responsabilidade grande de poder levar a verdade. Então, o que existia muito no passado? Quando se levantava, quando se levantava alguma heresia, alguma coisa que fugia da Bíblia, existia um conceito onde as pessoas, ao invés de combater com a própria palavra, aquilo que estava sendo ensinado de forma errada, ele atacava a pessoa. É um conceito chamado ad homens. Então, ao invés, o irmão Martinho, por exemplo, traz aqui alguma coisa, alguma opinião dele diferente à Bíblia. Ao invés de eu tentar explicar para ele através da Bíblia, que o entendimento dele está errado, eu para ele falo, não, mas você é pecador. Não, mas você é careca. Ele quer falar para mim de cabelo, eu falo para ele, ele é careca. Mas quem vai falar para mim de cabelo e ele é careca? Onde você foi mexer, hein? Onde você foi mexer, hein? Onde você foi mexer? Aleluia, 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 aleluia. Amém. Que vive essa Deus em mim